Eu sou alicionado para prestar atendimento às vítimas de um engavetamento que ocorreu entre quatro veículos aqui no BR-116 no sentido Miradouro. O motorista de um guincho dormiu ao volante e colidiu na traseira desses veículos. Tinha um, após ele, um Fox branco, somente com o condutor, que está sentindo um pouco de dor nas pernas. À frente dele um Gol Preto de manhã ou açúcar com quatro ocupantes e uma senhora sofreu uma lesão ortopédica dentro do tornozelo. E mais na frente tinha um Fiat X de Santo André, São Paulo, e que uma senhora estava com dores nas costas. O Fox branco, a mãe do condutor também sentiu dores.